Quando a vida da outra pessoa, da tua comunidade, da tua família tá mais interessante que a tua, o problema não é a inveja. O problema é como você tem tempo pra perder tempo com inveja. Como você tem tempo pra perder tempo com ciúmes. Como você tem tempo pra perder tempo com preguiça. Só tá acontecendo isso porque a tua vida não tá gostosa. E se tua vida não tá gostosa, isso a gente vai trabalhar aqui. Porque tua vida tem que ser gostosa. Porque tua vida é gostosa. E a tua vida é a mais gostosa de todas. Porque ela é tu. Quando você sentir que aquilo que você toca vira ouro. Quando você sentir que aquilo que você toca vira ouro. Porque você é ouro. E de novo, não é discurso motivacional. Você é ouro. Porque você é uma parte de Deus. Você é uma parte do infinito. Você é você. E isso é tudo que você tem. A única coisa que você pode ser... Parece que eu vou falar a maior novidade do mundo. Não é simples. A única coisa que você pode ser aqui na Terra é você. É o único papel que te der. Valoriza ele. Ele é o máximo. É o único papel que te der.